Música Desde hoje de manhã acontece aqui no nosso convento São Boaventura em Rondinha a Assembleia Provincial do SAVE que conta com mais de 80% dos animadores provinciais Pela parte da manhã nós tivemos a assessoria do padre Valdeci Ferreira que falou um pouco pra gente sobre os novos perfis juvenis e a fragilidade vocacional Confira amanhã na íntegra a matéria e todas as entrevistas Nos encontramos lá Música